Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que você já sabe né, o Brasil aprendeu a ignorar, tá bom? Então vamos logo começar aqui esse episódio que hoje tá recheado de coisa legal aqui pra gente e pra aquela frase né, aquela frase tradicional pra dar introdução do nosso tema, uma frase do Raul Seixas e a frase de hoje é a seguinte, é um verso né, que é assim ó, eu faço o maior sucesso trabalhando de pedreiro, muito mais que os playboy metido a barraqueiro, eu tenho muito orgulho dessa minha profissão e as madame ficam loucas no pedreiro bronzeadão. Pois é, esse verso aí né, esse verso lindo, sincero e honesto do Raul Seixas, é com ele que eu introduzo o nosso tema de hoje que é o que? Construção civil, tá bom? Construção civil é o tema de hoje, essa área né, essa área tão importante pra humanidade, tá bom? Então é com essa frase aí, pouca gente sabe, pouca gente sabe que o Raul Seixas ele foi pedreiro né, mas se você é fã mesmo, você sabe que assim que ele chegou da Bahia, ele trabalhou como pedreiro, na época ele nem era Raul Seixas ainda, era Elivelto Pereira o nome dele, e aí ele, essa foi uma das primeiras músicas que ele escreveu, então ele escreveu essa obra-prima sobre obra né, é genial né, até nisso ele era genial, então ele escreveu uma obra-prima sobre obras, tá bom? E ele trabalhava ali no Vale do Anhangabaú, inclusive boa parte do Copan foi feito pelo Raul Seixas, tá bom? Inclusive diz as más línguas que nem era pro prédio ser torto, era pra ser um prédio reto, mas aí graças às biritas que o Elivelto tomava, acabou saindo do prumo e aí acabou ficando daquele jeito que todo mundo conhece, tá bom? Então é isso, e aí você deve pensar, mas o que aconteceu com o Raul Seixas, Raul Seixas não, com o Elivelto que ele virou Raul Seixas, é que um dia ele tava almoçando, comendo aquele famoso bandecão né, aquele famoso zoião na hora do almoço, e aí ele passou, ele reparou que passou uma formiga carregando uma folha, e ele carregava a lata, que ele era pedreiro meio oreia seca, que não era tão bom, aí ele carregava a lata né, e aí ele viu a formiga e nisso, mesma hora, ele viu uma cigarra, e aí ele viu que a formiga tava trabalhando e a cigarra tava de boa, só fazendo zoada, aí ele pegou e falou assim, a formiga só trabalha porque não sabe cantar, que era referência clara à cigarra que tava cantando, vagabundando, e aí ele falou, quer saber? Eu também sei cantar, não vou mais carregar lata, e aí graças a esse dia fatídico, o Brasil ganhou um dos principais músicos de toda a história do Brasil, que foi o Raul Seixas, tá bom? Agora chega de balela, vamos logo pro nosso podcast aqui, balela é uma palavra engraçada né, balela, eu gosto, eu vou começar a anotar todas as palavras que eu acho engraçada, pra depois eu fazer um dicionário de palavras engraçadas, e aí o significado pouco importa. Vou anotar, balela é uma delas, eu acho muito engraçada essa palavra balela, preciso usar mais, quando alguém fala alguma coisa, balela, inclusive, por que será que algumas palavras vira, vira, gira né, vira gira não, vira bordão de jovem, eu não sei, eu queria emplacar essa aí, balela, então jovem, se você é jovem, tá me ouvindo, igual cringe né, cringe, usaram tanto que ninguém aguenta mais ouvir falar cringe, mas tem outras, tipo, é, agora não vou lembrar nenhum, tipo, sussa, sussa, que é sossego né, sossegado, aí ficou sussa, eu não sei, eu não tô bom pra exemplo hoje, mas enfim, acho que se você é jovem, você tem o dom aí, de, de, de espalhar né, as palavras, e eu acho que balela é uma palavra que tinha que voltar com tudo, porque é uma palavra muito engraçada, então quando alguém falar alguma coisa, e você achar que é mentira, em vez de você falar, se você é carioca, você fala caô, 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 caô é muito, não faz sentido, é, caô deve ser de nocaute ainda, que não tem, não faz nem sentido, que é caô, porque no Street Fighter, quando você matava, aparecia caô, que é queiou, é o nocaute, entendeu, eu não sei o que significa exatamente, mas acho que bateu fora né, nocaute, mas enfim, é, deixa de falar caô e fala balela, que aí a gente vai fazer, vai fazer pegar, se você for funkeiro então, você põe numa música, balela, olha o tanto de coisa que dá pra você rimar com balela, dá pra você rimar com ela, ó, tava na favela, encontrei com ela, ela já veio falar o que, um monte de balela, olha aí, já até fiz a música pra você ser só em placa, tá bom, coloca uma batidinha aí, e vamos tornar essa palavra mais, é, usual, porque é uma palavra muito engraçada, tá bom, então vamos começar com o tema de hoje, é, eu queria dizer que esse tema, eu tenho muita identificação com esse tema, porque pouca gente sabe, mas eu já, eu quase fui engenheiro civil, quase fui, só faltou mesmo ali eu me formar, né, antes de formar, faltou eu estudar 5 anos, e antes de estudar 5 anos, faltou eu me matricular na faculdade, né, eu acho que eu até falei a ordem errada, porque se for na ordem cronológica, faltou eu me matricular, depois estudar e depois me formar, mas aí como eu tô agora no futuro, lembrando o passado, eu lembrei na ordem que não aconteceu as coisas, entendeu, então eu, olhando daqui pra trás, é, o mais próximo seria me formar e depois estudar e depois me matricular, e eu nunca me matriculei, por isso que, que é quase, que eu nunca, mas porque é quase, porque se fosse assim eu quase sou qualquer coisa, mas é, que engenharia civil eu quase fui mesmo, é, porque em 2007, 2006, eu passei na FATEC de São Paulo pra fazer projetos, e aí, é, eu não queria, é, só fazer projetos, projetos mecânicos, era na época, eu queria ser engenheiro, porque é mais legal você falar que é engenheiro, aí eu peguei, fiz o Enem, e passei no ProUni, só que aconteceu um negócio que é muito raro de acontecer, que é você, é, ser pobre demais pra uma coisa, e ao mesmo tempo ser rico demais pra outra coisa, entendeu, não deu pra entender, né, eu vou explicar, é, é, eu, eu, a minha renda era, eu era rico demais pra conseguir 100% no ProUni, só que eu era pobre demais pra pagar os 50% que eu ganhei de bolsa, aí no final das contas eu fiz FATEC que era de graça, então por isso, porque eu até conseguiria pagar, acho que na época era 600 conto, a metade, que era na São Judas, que eu também não queria fazer a Uni9, que eu era meio fresco, aí eu passei na São Judas, que é um pouquinho, não sei também se é tão melhor não, mas na época era 1.200, em 2006 era 1.200 reais o curso de engenharia civil, aí eu ganhei 50%, ia pagar 600, aí eu ganhava, eu tinha, em 2006 eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, só que eu já era metalúrgica há muito tempo, então eu ganhava bem até, aí eu ganhava mil, que agora parece que não é muito, mas em 2006 era dinheiro, hein, aí dólar 1.50, calcula aí, aí até dava, só que aí tirava o desconto, tirava a condução, tirava minhas canjebrina, né, minha gasolina, que eu já tinha carro, aí eu ia viver uma vida miserável, falei, não, eu prefiro, é, prefiro fazer projetos, eu coloquei na balança e falei, acho que eu prefiro fazer projetos do que de graça, né, sou pão duro, eu falei, deixa eu pôr na balança, um é 600 contas, tudo dá 6 anos, 5 anos, sei lá, o outro é 3 anos e é de graça, aí ficou fácil a conta, né, no final das contas nem terminei, fui fazer elogio, não sei pra que eu falei isso, mas enfim, graças aí, é, inclusive é raro aí se você já passou por isso aí, é, uma, como eu posso explicar, alguma vez na sua vida você já ficou triste por não ser mais pobre, porque se eu fosse mais pobre seria 100%, aí a conta, se fosse de graça, aí eu era engenheiro, entendeu, hoje eu podia ser um Uber renomado, mas infelizmente, agora eu tenho um emprego, carteira assinada, ganho bem pra cacete, por quê? Porque eu era pobre naquela época, olha aí, tá vendo, então já aconteceu com você de você ficar feliz por não ser, como que é mesmo, é ficar feliz por ser, ficar triste por não, como que é, ficar feliz por não ser tão pobre, não, peraí, aí seria o normal, seria, peraí, eu fiquei triste porque eu não era mais pobre, é isso, você não ficar triste porque você não é pobre o suficiente, entendeu, se já aconteceu, manda pra mim no Instagram, eu, Diogo Andrade, manda lá, eu, Diogo Andrade, conta a sua história lá, que nós vamos falar aqui no próximo episódio. Tá bom? Então é isso, agora sim vamos começar a nossa curiosidade sobre a construção civil, porque eu sei que você veio aqui e não foi pra ouvir minha história de vida, embora acho meio o cuzão da sua parte, tô aqui entretendo vocês, você não quer ouvir 10 minutinhos da minha história de vida? Acho meio insensível da sua parte, tá bom? Mas, cada um, cada um, então vamos logo começar aqui, pras nossas curiosidades, tá bom? Então, curiosidade sobre a construção civil, esse ramo tão importante pra humanidade, se você é pedreiro, sinta-se abraçado agora, tá bom? Porque, realmente, hoje em dia, pedreiro tá bem valorizado, chegou a sua hora, você com certeza tá ouvindo isso aqui no iPhone, porque foi a época que pedreiro era canela seca, foi a época, agora pedreiro anda de Range Rover, tá bom? Aqui nas obras, aqui no meu bairro, você passa de manhã, fi, é só as Range Rover tocando, não é mais nada do Batista, não, é pisadinha, tá bom? E os caras vão pro trabalho de Range Rover, de Range Rover, que é Land Rover, mas é um carro que é, você sabe, né? Enfim, vamos começar aqui, então, a primeira curiosidade é o seguinte, o prédio mais alto do Brasil já tem mais de 50 anos, e essa curiosidade aqui é uma curiosidade curiosa, porque ela já nasceu ultrapassada, entendeu? Então, eu tava pesquisando curiosidades, achei um site de engenharia, chama Papo de Engenheiro, queria até deixar uma crítica aí, porque Papo de Engenheiro, os caras escreveu a matéria em 2017, falando que o prédio mais alto do Brasil era o Mirante do Vale, aqui de São Paulo, perto do Vale do Anhangabaú, que inclusive, adivinha quem construiu? Raulzito, né? Enfim, quem pegou o corte não entendeu nada, vai ter que ouvir inteiro pra saber por que que o Raul Seixas construiu esse prédio. Agora, você que é ouvinte raiz, você já sabe, tá bom? Então, vamos lá. O que eu tava falando? Ah, então, aí os caras falaram que é o Mirante do Vale, que era mais alto. Só que eles escreveram isso aqui em 2017, aí eu falei, puta, eu tô pegando um bagulho antigo, né? Porque eu tô ligado que lá em Camboriú, tão fazendo uns prédios altos lá. Aí que eu fui descobrir que o maior prédio do Brasil hoje, que na verdade também já não é mais, mas em 2017 já era, um prédio lá em Barueri. Barueri não, Camboriú, que é todo nome indígena, né? Aí confunde, Carapicuíba, Barueri, Camboriú. Então, é Camboriú. Quando fizeram isso aqui em 2017, já não era mais. Então, ele foi por 48 anos, mas em 2014 foi desbancado por um... Esse prédio de São Paulo tem 170 metros. Inclusive, eu achei que era o Banespão, sabe? Mas não, é um prédio quadrado, que é só grande mesmo. Hum! Inclusive, vou pôr uma foto, ele parece o Copan, se o Copan não tivesse sido entortado pelo Raul Seixas. Aí é o Mirante do Vale. Então, ele tem 170 metros de altura. E aí, em Camboriú, em 2014, ficou pronto um prédio lá, que tem bem mais, tá bom? Tem um... Eu esqueci quanto tem, acho que é 260, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Isso aí, em Camboriú, tem uma briga lá, que é quem constrói mais alto. Camboriú tá virando a Dubai brasileira, tá bom? E aí, eles estão lá numa disputa inútil pra ver quem faz o prédio mais alto, tá bom? Essa disputa é tão inútil... É a disputa mais inútil que tem no Brasil, desde que o Gugu tentou eleger o Vandame brasileiro. Você lembra disso? Todo domingo, ia lá um monte de gente que não tinha nada a ver com o Vandame, mas que achava que parecia o Vandame. E aí, ficou vários domingos seguidos. E isso foi muito inútil. Mas aí, essa batalha de Camboriú, pra quem faz o mais alto, tá quase superando aí a batalha de Vandame. Inclusive, o mais alto hoje é lá, e aí estão fazendo um de 290. E tem gente que não gosta de prédio alto, né? Tem gente que é contra esses prédios de Camboriú, que tá estragando a cidade, não sei o quê. Hum... Eu não, eu gosto. Eu acho que tem que fazer mesmo. Quanto mais alto o prédio, melhor. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu fui pro Japão. E aí, lá no Japão, eu subi na torre mais alta do Japão. Que se é mais alto do Japão, meu amigo, né? América Latina. Que eu também já fui também, no prédio mais alto da América Latina. Já fui também. Que é o Sky Costaneira, lá no Chile. Mas eu tô falando agora do Japão. Do Japão, já foi a estrutura mais alta do mundo. Só que quando eu fui, já não era mais. Só que eu penso que eu, quando eu vou contar pras pessoas, eu não sei se eu preciso entrar nesse detalhe. Que já não era mais. Então, acho que eu posso falar que era. Mas tem 634 metros de altura. Só que lá é uma torre também. Não é bem um prédio. Então, eles deram uma engambelada aí, né? Porque fazer uma torre de ferro é mais fácil do que um prédio. Um prédio que mora a gente. Enfim, mas lá o do Japão é bem alto. Vou pôr uma foto aí. Chama Sky Tree, que é Árvore do Céu. E lá tem 634 metros de altura. Se bem que eu acho que é 634 até a ponta. Que é aquela pontinha da antena. Tá vendo aqui, ó? Agora eu tenho que colocar a foto pra mim. Tá vendo essa pontinha aqui? Acho que é 634. A parte onde a gente fica, que é aqui. Você pega um elevador rápido pra cacete. Aí sobe e fica aqui. Mano, mas parece que tá num helicóptero. É muito alto. E aí acho que aqui deve ter uns 450 metros, se eu não me engano. Depois eu vou ver e coloco exatamente escrito aqui. Qual que é a altura de onde as pessoas ficam aqui. E tem que pagar pra entrar, viu? Os caras é ligeiro. Faz um prédio alto. Aí vai as pessoas besta igual eu e paga pra subir num prédio. Eu nunca pensei que eu ia pagar. Eu paguei duas vezes. Aliás... Não, foi duas. Porque quando eu fui pra Nova York, eu não subi no Empire State ou no... Como é aquele outro? Tô esquecendo de mim lá, que tem um parque de patinação na frente. É o nome de um cara, mano. Puta, tá na... Ah, não vou lembrar. Mas enfim. Eu vou pôr a foto aí também, porque quando eu for editar eu vou lembrar. Mas eu também não subi... Eu só não subi porque eu não tinha tempo. Senão eu tinha pagado também pra subir em outro elevador ainda. E aí eu ia subir nesse outro. Inclusive se eu for pra Nova York, que meus ouvintes, é tudo rico. Então as pessoas tá... Tá querendo ir pra Nova York, tá esperando a vacina pra poder ir. Então você tá esperando a dica que eu dou. Eu não subi. Mas eu... Essa dica é boa. Porque em vez de você subir no... Porque se você sobe no Empire State Building, que é o mais bonito... É... É... Ele... É bonito. Você vê a cidade. Mas você não vê ele, porque você tá nele. Agora se você sobe no outro, que é o Rockefeller. Lembrei. Rockefeller. Rockefeller Center. Na frente tem um ringue de patinação. No... Na época de frio. Quando eu fui lá em setembro tava calor. É... Tinha só... Mindinho. Não, não tinha mindinho. Não tinha gente comendo lá. Tinha umas mesas. Enfim. Enfim. Você for no Rockefeller Center, ele é mais alto que o Empire State. E você vê o Empire State. Então é mais legal. E no Rockefeller. Eu só não fui porque a gente ficou três dias, eu acho. E aí a gente queria ver o pôr do sol e tava nublado. Aí no final das contas a gente acabou que não foi. Mas eu não fui. Mas eu... Na maior América Latina eu fui com a Sky Costaneira lá no Chile. E tem 300 metros de altura. E aí é aqui que eu queria chegar. Não queria só me mostrar com viagem, dando dica de viagem pra vocês aqui. Pra falar que eu sou um cara muito viajado. É... Na verdade eu queria falar que é o seguinte. Gente, o prédio mais alto da América Latina é o Sky Costaneira. Que é esse que eu tô pôr na foto aqui agora. Hum. Por acaso eu também já subi nele. E esse prédio, ele tem 300 metros de altura. E aí que eu queria chegar. Por que caralhos alguém de Camboriú fez um prédio de 290 metros? Sendo que se ele coloca 11 metros a mais, ele podia ser o maior da América Latina. Qual é a lógica? Imagina que você tá disputando pra ver... Deixa eu ver o que eu poderia disputar. Quem come mais cachorro quente? Aí você comeu 290. O campeão comeu 300. Mano, dá uma forcinha e come mais 11. É tão pouco. É menos de 3%. Né? Porque 10% seria 30. Então é 3%. 3% de esforço pra você. Se bem que também quem comeu 290 já tá no 100%, né? É difícil. O cara às vezes já tá no 100%. Pode ser que seja isso. Mas... Mas aí eu pensei isso. Que aí eu acho que você também deve ter pensado, né? Por que alguém faria um prédio de 290. Sendo que o maior é 200... É 300. E aí é que tá. Que na verdade eles estão roubando. Porque todos esses prédios roubam. Esse Sky Costaneira... Também. Eu estive lá e você tá na parte... Acho que vou pôr a foto aqui de novo. Tá vendo? Você fica aqui, ó. E essa parte toda é só vidro. Então, na verdade o prédio vem até aqui. Aí aqui eles colocam esse negócio só pra ficar alto. Aí você olha de longe e fica bonito. Só que você vai lá e só pode vir até aqui. Porque daqui pra lá é só vidro e ferro segurando os vidros. Aí eles roubam. Aí que tá o segredo do prédio de 290 de Camboriú. Que o cara fez isso. Na verdade o prédio mesmo tem 260. 30 metros de altura. Vou ver se eu acho a foto também e coloco aqui. Se eu não achar eu vou ficar com o dedo aqui. Vai ficar estranho. Mas 30 metros de altura é a antena que eles colocaram só pra dar em 290. E aí eu acho que 30 metros de antena ainda vai. Aí eles devem ter falado. Coloca 41 metros de antena. O cara falou, tá louco. Colocar em cima de um prédio de 260 metros. Se você colocar uma antena de 41 metros. Você comeu bosta. Só dá pra colocar 30. Aí acabaram ficando por isso mesmo. Tá bom? Então essa é a primeira curiosidade. Meu amigo, que curiosidade grande. Vamos pra segunda curiosidade que é o seguinte. O Copan. Aquele prédio que a gente viu aqui no começo dessa. Dessa epopeia de conhecimento. O Copan ele é a maior estrutura de concreto armário do. Concreto armário é foda. É a maior estrutura de concreto armado do Brasil. Tá bom? Então ele é. Não é o mais alto. Mas é a maior estrutura de concreto armado. O que é concreto armado? Eu não sei. Fica pro próximo episódio. Na verdade é concreto com ferro. Mas eu acho que todos é. Enfim. Eu não sei. Se você é engenheiro. Manda lá no Instagram. Eu, Diogo Andrade. O que é um concreto armado? Porque eu imagino que não é um concreto que coloca Kalishnikov e 38 no meio. Pra ele ficar armado. Nem sei porque eu falei isso. Mas. Enfim. É isso. E aí pelo tamanho do Copan. Ele tá sempre em obra. Essa é uma curiosidade. Ele. É. Nunca termina. Porque é tão grande. Que quando os caras terminam de fazer a reforma numa ponta. A outra já tá zoada. Aí eles voltam e fazem. Inclusive quando eu. Estive perto do Copan pela última vez. É. Ele tá até com aquelas. É. Vou pôr uma foto aqui também. Aquelas. É. Roupinha que eles colocam no prédio. Que o prédio fica parecendo um botijão. Botijão de vó. Eles colocam aquela roupinha pra reformar. A última vez que eu fui lá tava com isso aí. No Copan. Inclusive é uma dica aí. Se você. É. Mora em São Paulo. Ou vai vir de outro estado pra São Paulo algum dia. O Copan ele tem. Tour. Que você sobe pro telhado do Copan. E aí se você tá pensando em se matar. Ou. Eu vi um episódio. Não sei pra que eu vou falar isso. Aí eu lembrei. Porque eu vi um episódio do Daniel Reis. Que ele fala. É. Vejo lado bom. Então. É. Se. A pessoa. Se eu. Se qualquer um tá pensando em se matar. Seria um. Um suicídio bem estiloso. Você. Só que dá trabalho. Você tem que agendar. É só dia de semana. Você tem que agendar. Mas também se você quer se matar. Você não deve ter um emprego. Porque você deve tá ligando tanto. Então você tem que faltar no trampo. Aí você vai lá. Marca. Agenda. Aí você pega. E sobe. Aí você dá um. Um perdido nas pessoas. Lá de baixo. Aí você cai lá na. 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 Vinte e quatro de maio. Não peraí. Com a Ipiranga. Com a Avenida São João. Lá onde Tom Jobim. Tomava uma brejinha. E cantou essa música. Mas eu não sei porque. Eu fui pra esse lado. Mas enfim. Realmente tem um tour lá. Muito bacana. Se você. É. É. Não tá com. Com esse pensamento. É melhor ainda pra você ir. Então vai lá. E conhece. Que é muito legal. Tem uma vista muito. Bacana. De São Paulo. Tá bom. E outra curiosidade também. Pra quem é de fora. E pra quem é daqui também. Que o Copan. Ele é praticamente uma cidade vertical. Então lá tem restaurante. Tem padaria. Tem igreja. E até puteiro. Tá bom. E essa parte. Eu ouvi falar. Né. Não que eu conheça. Não que eu. Tenha frequentado. Ou que eu conheça. Alguém que frequenta. Esse tipo de estabelecimento. Que é igreja em prédio. Eita nós. Pra que fazer isso. Abraço aí pro Massaro. Tá bom. Vamos lá. Tomara que ele nunca ouça o meu podcast. Que ele não vai nem entender. Por que eu falei isso. Mas enfim. Ninguém entendeu. Só os três ouvintes. Que me ouvem. Mas enfim. Vamos aqui. Pra terceira curiosidade. Que é o seguinte. Concreto perfumado. Pois é meu amigo. Se você achou. Que a humanidade chegou no ápice. Da idiotice. Quando ela inventou. Deixa eu ver. Quando ela inventou o spinner. Sabe que não é gira. Que diz que tira estresse. Se você achou que aquilo. Era o ápice. Da. Da. Inutilidade humana. Saiba que a inutilidade humana. Também. Ataca. O ramo de construção civil. E se sua casa. Tem cheiro de meia molhada. Os seus problemas. Se acabaram-se. Porque. Você pode comprar. Hoje mesmo. O concreto. Perfumado. Pois é. Inventaram. Um concreto. Perfumado. Eles colocam as essências. Isso aqui na verdade. É. Eu queria. Porque eu gasto um. Né. A gente que. Que. É. White people é um problema. Né. Mas depois que você. É. Enfim. Quando você casa. Aí minha mãe não tinha essas. Também. É. Com. O salário do meu pai. Que era cobrador. Minha mãe costureira. E três filhos. Nem dava pra se preocupar com isso. Mas eu gasto dinheiro com um cheirinho. Tá vendo. Tem um cheirinho aqui. Aí no banheiro tem outro cheirinho. Aquele de palitinho que você coloca. Que é pra performar a casa. Então se eu pudesse. E não fosse tão mais caro. Porque eu sou pão duro. Mas construiu uma casa. Com concreto. Se bem que você coloca concreto. Depois você pinta. Aí. Será que o cheiro. Mas também tem que ver qual que é o cheiro. Já pensou. Você compra. E aí você não gosta do cheiro. Sua casa inteira feita de concreto. Com cheiro de lavanda. E você não gosta do cheiro. Mas também. Mesmo que você goste. Eu não sei. É um cheiro. Que você. Vai morar nele. Pro resto da vida. E não vai enjoar. Então eu não sei. Se é uma muito boa ideia. Não. Mas. Essa é a verdade. Tá lá no papo de engenheiro. Eu também não confio. Se é verdade. Mas. Eu não acho alguém inventar. Uma coisa dessa. Ninguém inventar um concreto perfumado. Se não existisse o concreto perfumado de verdade. Mas. Enfim. Essa aí é a terceira curiosidade. Que inventaram um concreto com cheiro. Tá bom. E tem cheiro de churrasco. Já pensou fazer um concreto com cheiro de churrasco? Porque você faz churrasco em casa. A casa fica cheirando de churrasco três meses. Você pega um concreto com cheiro de churrasco. Parece que você come ovo. E acha que está comendo churrasco. Porque a casa tem cheiro de churrasco. E você nem fez. Enfim. Não sei porque eu falei isso. Mas. Bora. Vamos lá. A quarta curiosidade é o seguinte. O prédio mais alto do mundo. Tá bom. Agora não estamos falando de América Latina não. Agora estamos falando de. Nem de Camboriú. Estamos falando de gente grande aqui. Tá bom. Então. O prédio mais alto do mundo. Ele na verdade fica em Dubai ainda. Mas estou falando do próximo prédio mais alto do mundo. que inclusive é um título que é um título que é muito volátil. Porque o mais alto era um. Aí dali a pouco os caras vai colocando, vai construindo mais alto só para ser o mais alto. Que nem os caras lá de Balneário Camboriú está assim. Os caras faz um e o outro faz maior. Mas enfim. O prédio que a cura de gente vai trazer é o seguinte. O prédio mais alto do mundo por um tempo vai ser, porque ainda não está pronto. O Jeddah Tower. Jeddah Tower. Não é de Jedi. Podia ser, hein? Torre de Jedi seria um nome excelente. Mas infelizmente não é. É Jeddah ou Jeddah Tower. Esse da foto aí o projeto. Ele fica na Arábia Saudita e ele vai ter um quilômetro de altura. Mano, um quilômetro de altura. Um quilômetro para você andar a pé no reto já é cansativo já. Você imagina? Você mora na cobertura de um quilômetro de altura. E aí você chega em casa e acabou a energia. Ah, deve ter em Dubai. Dubai não. Arábia Saudita. Deve ter... Inclusive nem deve ter. Eu ia falar que deve ter... Como se fala? O que eu ia falar agora? Girador. Deve ter girador para quando acabar a energia. Mas eu acho que lá nem tem energia. Lá o petróleo é tão barato que eu acho que é tudo feito a diesel lá. Eu imagino que lá você vai e tudo é diesel. Não tem nada elétrico. Mas isso é basicamente uma viagem minha. Mas deve ter girador, né? Mas já pensou? Acaba. Dá um problema no girador. E aí você chega em casa cansado. E aí você mora no... Eu não vi quantos andares é. Mais um quilômetro andar, mano. Ó, se for 3 metros, que é o... É um pouquinho menos, né? Acho que aqui é 2,60, 2,80. Mas vamos arredondar para 3 para ficar fácil a conta. Se for pé direito de 3 metros cada apartamento, dá 333 andar. 3... Mano, 333 andar. É andar, hein? Aí imagina. Você chega cansado e tem que subir de escada. Eu acho que nem tem escada. Eu acho que esse prédio aqui não tem escada, não. Porque se tiver é inútil. Não tem pra quê. Não tem porquê colocar. Ninguém vai subir. 333... Mano, 1 quilômetro de escada. Se coloca 20 centímetros cada degrau, vai ser... Em cada metro tem 5. 20 centímetros é uma altura de degrau boa. Então cada metro tem 5. São mil metros, 5 mil degrais para você subir. Será que eu fiz essa conta certo? Se for, eu estou impressionado. Se for, eu acho que eu devia ganhar um diploma de engenheiro civil só nessa conta que eu fiz aqui de cabeça. Mas realmente é muito degrau. E aí, a curiosidade nem é essa. A curiosidade é que esse prédio, ele está sendo construído pela construtora Bin Laden. É, meu amigo. Bin Laden, e sim, é isso que você pensou. É a família Bin Laden, do famoso Bin Laden. Inclusive, antes de morrer, ele se pronunciou, né? Sobre essa obra. Ele disse... Tá tranquilo? Tá favorável? Chega pra mim. Escrevo. Eu escrevo um roteiro aqui, ó. Pra eu seguir. Pra falar assim, ó. Vou falar assim, nananã. Aí chega aqui. Me vem umas idiotices dessas na cabeça. E aí eu não filtro e falo umas merdas dessas. Mas enfim, é realmente. É a família do Osama Bin Laden mesmo. Tá bom? Ele se desviou da família e foi viver uma... Ele cria aventura. Falou, esse negócio de construtora bilionária não tá pra mim. Esse negócio de vida de sheik da Arábia não é bom pra mim. Eu quero ir lá pro deserto e treinar crianças pro Talibã. Se alguém tá ouvindo aí e é radical, me desculpa. Nem devia estar falando isso. Tá bom? E nem dá pra fazer corte, porque o Instagram não gosta desses assuntos. O Instagram é muito friendly. Eu fiz um episódio sobre Segunda Guerra. Deu nenhum view. Eu postei os cortes. Também é... Mas não dá pra entender, porque tem uns que eu acho bom e... Enfim. É só tô reclamando aqui do meu próprio podcast no podcast. Vamos agora pra segunda fase desse episódio. Desse episódio mesmo. Que é o seguinte. Troféu Prumo de Ouro. Troféu Prumo de Ouro. Agora vamos eleger aqui as melhores e mais espetaculares construções da pobreza mundial. Porque eu vou falar um bagulho pra você. É... Quando cai uma casa de pobre, vira notícia. Todo mundo fica falando aí. Ai, que não sei o que... Só que se você for ver percentualmente, o tanto de casa de pobre que tem e o tanto de casa que não é de pobre, que é feita por engenheiro, eu aposto que o percentual das casas que caem, que foi feita por um engenheiro, é muito maior do que as de pobre. Porque eu vou falar um bagulho. Lá em Morato... Mano, a casa da minha mãe em Morato... Se tem uma coisa que pobre não economiza, é em fundação. A casa da minha mãe em Morato tem três andares. Dá pra construir mais doze em cima, que a fundação aguenta. É cada sapata, meu amigo. E a cada dois metros é uma sapata. Nossa, meu amigo, vai fazer... Metade do orçamento do pobre é ferro pra fazer fundação da casa. Então, é realmente muito forte a sua fundação de pobre. Então, eu trouxe aqui pra eleger e mostrar pra vocês aqui. Se você tá só ouvindo no Spotify, eu vou tentar descrever com o máximo de detalhes pra você se sentir incluso aqui nesse podcast. Então, eu trouxe aqui algumas obras da engenharia pobril, tá bom? Que dá orgulho de ser pobre. Você vai olhar e falar... Que bom que eu sou pobre. Porque, realmente, isso aqui dá orgulho. Quando eu vejo isso aqui, eu falo... Mas é foda, tá bom? E eu só não sou do outro lado, só não sou engenheiro. Justamente porque eu não era pobre o bastante. Olha que paradoxo. Se eu fosse um pouco mais pobre, agora eu tava do outro lado julgando os pobres. Olha só. Que paradoxo, hein? Mas vamos lá. Então, essa aqui, ó. A primeira é o seguinte. Isso aqui é um método de construção muito peculiar que chama pirâmide invertida. Tá bom? Isso aqui desafia todas as leis da física. O engenheiro pobre, que, na verdade, é só um pedreiro, que toma três fazendas, ele olha pras leis da física e dá risada. Ele olha na cara do Newton e fala... Newton, O igual a MC ao quadrado? Acho que não é essa a fórmula de Newton. Não é O. É alguma outra coisa. Mas é alguma coisa que o MC ao quadrado tem. E aí ele olha pra isso e fala... Meu amigo, você tá de brincadeira comigo. Porque aqui eu vou explicar pra quem tá no Spotify. A pirâmide invertida é uma pirâmide invertida. Então, essa aqui que eu tô mostrando é uma casa que provavelmente é no Brasil. Dá pra ver aqui pelo estilo, né? Estilo da arquitetura pobrio brasileira. Então, se você é pobre, você já... Inclusive, é o pico do Jaraguá aqui no fundo, esse pau. Não sei. Acho que nem não. Mas tem grande chance de ser no Brasil. E o primeiro andar, o piso térreo da casa, já não é térreo porque é num barranco. Que esse tenha... Tá vendo? Se você reparar aqui, aqui embaixo, ó. Você vê que é um declive. É uma ladeira lascada aqui. Então, já tem aqui o primeiro desafio. Que é você fazer uma casa num terreno que tem três dimensões. Não é só largura e frente. É largura e fundo, né? Acho que é. Não. É, não é bidimensional. Não tem só de frente e de profundidade. Quer dizer, de largura e comprimento. Ele tem profundidade. Então, é um terreno tridimensional. Isso aqui é difícil de fazer. Então, o cara pegou... É uma garajinha aqui embaixo, ó. Se você olhar... Agora eu vou descrever pra quem tá no Spotify. Então, embaixo aqui o piso térreo, que já não é térreo. Tem uma coluna aqui pra deixar ali no nível da rua de cima. E é uma rua muito íngreme pra baixo. E o cara tinha um terreno aqui, ó. Que eu olhando aqui... Eu vou chutar aqui, ó. Três por cinco. Então, um terreno de quinze metros quadrados. Que ele falou, meu amigo, não vai dar pra morar aqui, não. Então, male male. Cabe um Fiat 147 nessa garagem aqui. Aí ele foi lá e construiu essa garagem. Repare que tem... Na garagem tem uma coluna em cada ponta. E só. Então, aqui ele confiou. Isso aqui confiou na fundação. Porque ele colocou só uma coluna em cada ponta. Na parede aqui, você vê que não tem. Tem nenhuma coluna. Tá bom? Aí ele pegou e construiu isso. Aí aqui ele guardava o 147. Aí, na verdade, ele morava aqui com três filhos, né? Mas, ele não parou por aí. Ele falou, dá pra construir em cima. Aí ele foi lá em cima. Aqui você já viu que ele colocou três colunas. Porque vai crescendo. Então, aqui já tem dois cômodos lá de cima. É difícil de imaginar sem ver. Então, se você quer ver, me chama no... Eu, Diogo Andrade, Instagram. Que eu te mando a foto pra você ver o que eu tô falando aqui. Se você tá ouvindo o Spotify. Então, na segunda andar já tem aqui uma janela. Já tá bem mais espaçoso. E dois cômodos. Aí ele fez, mas ainda tava meio apertado. E eu acho legal também que ele não termina. Você vê, né? Ele fez aqui em cima dois cômodos. E aí ele já foi pro terceiro andar. E aqui, ó. Você já vê que tem uma suíte. Então, tem aqui uma janela de quarto. Aqui já na janela do banheiro que ele fez uma suíte. E aí, aqui já ganhou mais... Do primeiro pro segundo. Já ganhou mais um metro aqui. Que ele colocou meio metro de cada lado. Pra frente e pra trás. No terceiro, ele já ganhou mais meio metro. Aqui já tem mais um metro pra frente. Deve ter uma varanda aqui. E, se você reparar, a foto cortou. Mas não acaba. Ele tem coisa pra cima. Deve ter uma área de lazer lá em cima. Onde ele faz o churrasquinho dele. Então, queria dar parabéns. Essa aqui é a pirâmide invertida. Isso aqui é... 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 Isso aqui é pra poucos. Isso aqui é um exemplar... É... Perfeito. Eu diria perfeito. Então, você começa com uma garagem que cabe um 147. Na segunda, vamos colocar em carro. Na segunda já cabe um Opala mais um 147. Na terceira, cabe o Opala 4 Brasília. Um Fusca. E lá em cima cabe um ônibus. Então, é... Parabéns. O cara construiu isso aqui, ó. É a sorte que no Brasil não tem terremoto. Porque se tivesse, isso aqui ficava inteiro. E aí, as obras ia passar vergonha. Que você vê as obras caindo, isso aqui, inteiro. Tá bom? Então, essa foi a primeira... Primeiro troféu, prumo de ouro. Vai pra essa pirâmide invertida aqui. Vamos pra próxima, que é o seguinte. Isso aqui eu achei boa. Isso aqui, aparentemente, não é no Brasil. Talvez seja, mas eu não tô convencido. O primeiro tem mais elementos. Que dá pra gente imaginar que é no Brasil. Esse aqui, eu não sei também se você tem isso. Mas você vê a foto e você fala, isso aqui não é no Brasil, não. Eu não sei exatamente o que é. Mas o conjunto da obra me faz acreditar que isso não é no Brasil. Um. Mas pode ser, se você tiver alguma informação, pode me falar aí no Instagram. Eu, Diogo Andrade. Tô falando várias vezes pra ver se eu ganho uns seguidores. Tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é a famosa Fundação Goodyear. É um tipo de fundação muito, muito peculiar. Eu confesso que eu acho que eu não tinha visto ainda. Que é uma fundação feita inteirinha de pneus. Então, é muito segura, tá bom? Muito segura. Ela é sustentável. Porque esse pneu aqui, ele podia tá poluindo o rio. Que eu não sei se você já viu em curva de rio ficar cheio de pneu. E, ou pior, podia tá sendo usado em manifestação de vagabundo que fecha a rua e queima pneu. Ou, pior ainda, podia ser um micro-ondas no tribunal paralelo pra quem assistiu o BOP aí. Mas não. Aqui ele tá sendo usado pra construir. Você vê, ó. Que tem uma matemática. Então, aqui na ponta, que tem menos pneu, são pneus de caminhão, de caminhões. Aí, aqui, já é pneu de carro. Tem um que rachou aqui, mas isso aqui é detalhe. Não se importa com isso, não. E aí, aqui, você vai ver. É tudo calculado. Tem até pneu de moto. Pra dar, então, ó, se você tá num Spotify, é uma casa que a fundação inteira tá à vista. Porque também, pra variar, tem aquele desnível, né? Porque, é, é, casa em lugar plano, não tem desafio. Tá bom? Então, aquele desnível aqui, ó, então deve ter uns... Ó, vamos ver se a janela aqui deve ter um metro e vinte. Então, aqui, dois metros e quarenta, mais ou menos. De altura, a ponta e a outra aqui deve ter um metro e meio. E aí, o cara lotou de pneu. Tem uma, duas, três, quatro fileiras de largura de pneu. E aqui, mais uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, vai diminuindo, porque é... E, inclusive, se você reparar, a escada também, ele fez de pneu. Então, isso aqui, ó. Sem falar que ele salvou... Se você parar pra pensar o tanto de vida que ele salvou, fazendo isso aqui, que esse pneu era pra estar cheio de água, causando dengue. Mas não, tá aqui, construindo uma casa. E aí, falamos de terremoto. Essa casa aqui, se tiver um terremoto, o cara nem sente, porque tá em cima de borracha, tá amortecida. Vai balançar o chão, a casa fica paradinha. Parece que ele fez em cima de uma suspensão. Então, aqui, ó. Parabéns. Tá bom? Essa aqui é a famosa Fundação Goodyear. Parabéns ao engenheiro responsável aí. Realmente, você impressionou aqui a nossa área técnica do nosso podcast, que é quase formado em engenharia civil, tá bom? E aqui, por último, o nosso terceiro troféu prumo de ouro do nosso podcast vai pra essa aqui, que é um belíssimo exemplar de um puxadinho elevado. Né? Se você tá ouvindo aí só no Spotify, pode me chamar lá pra pedir a foto. Mas, se você reparar, eu vou tentar descrever. Então, é uma casa que o cara fez ali. Provavelmente, provavelmente não. Com certeza, ele já construiu a parte de baixo. É, cagando pra aquela história de recuo de calçada, sabe? Essas frescuras que a prefeitura tem. Se você reparar aqui em volta, é... Nenhuma casa tem. O máximo que tem aqui é 50 centímetros de calçada. Porque se a pessoa também quer andar, vai pra rua. Vai pra rua aqui na minha calçada, ninguém vai andar, não. Então, tem aqui meio metro de calçada e sobe a casa. Aí, o cara também, aqui é o mesmo esquema. A gente que é pobre, a gente vai tendo filho e não vai planejando. A gente vai tendo. E aí, conforme vai crescendo a família, você precisa crescer a casa. E aí, esse cara, o que ele fez? Ele podia ter construído em cima. Só que eu acho que esse aqui, ele economizou na fundação. Ele não tava confiante na fundação. Ele falou, eu não sei não, hein? Tava meio duro lá, eu fiz umas sapatas aí. Se bem, é que ele fica com medo. Mas, a sapata que ele economizou, dá pra construir 12 andar. É que a sapata bem feita, dá pra construir o prédio do Bin Laden. Na minha casa de morar, na casa da minha mãe, facilmente, o prédio do Bin Laden de um quilômetro, a fundação aguenta. Então, aqui, ele talvez tenha economizado, não tava tão seguro. O que que ele fez? Ele tomou uma decisão aqui, foi bem óbvia até, né? Não, na verdade, foi bem criativo. Ninguém pensaria nisso. Porque o cara pegou e fez uma casa, ele meteu duas colunas no meio da rua e fez uma casa elevada, sendo que a fundação dela tá no meio da rua. Inclusive, com isso, ele ganhou uma garagem coberta, que ele para na rua, né? Tomara que não seja zona azul aqui, senão ele tem que parar na garagem dele e pagar zona azul, porque é a calçada. Fica meio ruim pra passar caminhão, porque só tem três metros de altura aqui, então o caminhão não consegue mais passar na rua. Mas, ele ganhou aí duas suítes, se você reparar aqui, tem até ar-condicionado. Detalhe aqui pro ar-condicionado, nos dois quartos tem ar-condicionado. E ele ganhou aí, e agora a Katia Ellen e o Richarlison podem ficar em casa aqui, que são os dois filhos dele que casaram. E agora tá todo mundo aqui. Inclusive, agora, se ele caprichou nessa sapata, dá pra crescer pra cima aqui, ó. Tá bom? Então, parabéns isso aqui, puxadinho elevado, realmente, parabéns. Pra me eleger aqui, o melhor de todos, eu acho que eu fico com o primeiro, que a pirâmide invertida realmente é o que mais desafiou as leis da física, né? O último aqui, ele desafia as leis da prefeitura mesmo, que provavelmente você não pode construir só porque tá em cima, porque aqui ele tá pensando nisso, ele falou assim, não, não peguei a rua, só peguei 30cm de rua, que é onde eu coloquei a viga. E aqui também tem um detalhe, tem que fazer uma viga reforçada, porque a viga ficou no meio da rua, se vier um carro aqui, bêbado, e bate nessa viga, derruba a casa. Então, ele tem que ser uma viga bem reforçada. Se eu fosse ele, eu fazia aquele esquema, não sei se você já viu, que eles pegam um tambor, coloca em volta e enche de concreto, eu acho que eu faria isso pra garantir, porque se alguém bate aqui, isso aqui cai. Mas ele deve ter pensado nisso, né? Então, deve ter... Não sei o que ele faz, talvez ele coloque um cavalete pra fechar, eu não sei, mas isso aqui realmente, parabéns aqui, o engenheiro responsável por essa obra. Tá bom? Então é isso, hoje o que temos pra nosso podcast é isso, eu queria agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores desse podcast. Não vai embora ainda, porque a gente vai ter a nossa querida revisão musicada, mas antes eu queria agradecer, La Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, segue lá na Shopee, tem a lojinha da La Comedy, você compra lá, eles mandam aonde você tiver, camiseta de qualidade, um tecido muito bom. Você vê que eu tô usando aqui há seis meses seguidos, a mesma camiseta, sem lavar e ela ainda tá bem completa. Na verdade não é a mesma, eu uso cada semana uma, tá bom? Você deve reparar pela caveirinha aqui. Mas enfim, segue aí, vai de La Comedy no Instagram, dá uma força lá e você pode comprar agora e aí quando a marca estourar e ficar mil reais igual as roupas daquelas marcas que eu não sei nem o nome, como que é o nome? Ah, não vou lembrar agora, mas tem umas marcas aí do gordinho do outfit que as camisas custam mil reais. Quando a La Comedy chegar, você já vai ter a coleção. Aí você vai andar por aí, a pessoa vai falar, nossa, esse menino é muito rico, deve ser parente do Bin Laden. E aí você fala, meu amigo, isso aqui é raridade, eu comprei quando nem era modinha, tá bom? Então essa aí vai de La Comedy. Eu queria agradecer também meu amigo Quito Barber, melhor barbeiro de Cajamara e região, melhor barbeiro de Cajamara e região, hein? E eu tô falando, é com propriedade, eu já passei em todos, cortei o cabelo com todos e o Vitor é o melhor de todos, tá bom? Quito Barber, e aqui tá o logo dele. O Instagram dele é arrobaquitobarber, tá na descrição, segue lá, marca um horário, vai lá que você não vai se arrepender, que inclusive eu tô precisando dar uma passada lá no Vitor, hein? Inclusive, desculpa aí aproveitar o gancho aqui pra tentar marcar um horário, mas acho que tô precisando. Depois eu vou chamar ele no WhatsApp, porque eu tenho WhatsApp, mas você pode chamar no Instagram. agora, e aí eu vou marcar um horário, e aí quem sabe você até me encontra lá. Já pensou? Você vai cortar, cortar, fazer a barba? Quando você pensa que não, tá lá Diogo Andrade te esperando. Então é isso aí, Quito Barber, tá bom? O que mais? Queria agradecer também meu parceiro Brasenburger, Brasenburger, melhor hambúrguer de Francisco Morata e região. No último episódio eu falei que era de Cajamar, porque eu me confundi com o Quito, mas é de Morata, tá bom? Francisco Morata, se você mora em Morata, segue lá no Instagram, pede lá o cardápio, você vai ver que os lanches dele, mano, o lanche dele é muito bom mesmo. Eu tô, toda vez que eu falo no podcast, eu já jantei e eu fico com água na boca, porque realmente o lanche do Everton é muito bom, tá bom? Então, queria agradecer também, queria pedir ajuda de vocês pra ajudar um projeto do meu amigo, chama Colher Cheia, tá bom? Ele leva refeições e mais importante que refeições e que agasalhos, ele comprou meia, comprou cobertor pra levar pro pessoal da rua e mais importante que isso, ele doa o tempo dele, a atenção, então ele realmente faz amigos lá e ele troca uma ideia com a galera e às vezes isso é mais importante do que a comida, você tratar a pessoa como ser humano que ela não tá mais acostumada com isso, então realmente ficou meio sério aqui, mas é de verdade, é um trabalho muito legal, colher cheia, segue no Instagram lá e apoia com o que você puder, às vezes você só pode dar um real, dá um real, mano, não tem importância, de um real em real, a galinha enche o pato, já diria a galinha enche o pato, é isso mesmo, esse aqui é o ditado, né? De real em real a galinha enche o pato, tá bom? Então é isso aí, meu amigo, colher cheia, o que mais? Ah, Minhocazine, ó, tem aqui a coleção completa, mas se você quiser também ter, é só você procurar no Instagram Minhocazine e aí você assina, esse mês tem uma matéria minha que inclusive é derivada do podcast. Então se você ouviu o melhor episódio de todos, na minha opinião, que é o de disco voador, uma das histórias que eu conto nesse podcast virou uma história da Minhocazine, então eu conto lá o relato do Antônio Vilas Boas e se você assinar até o dia 10 de julho você ganha, você recebe a edição de julho ainda, então se você assinar até o dia 10 você ganha desse mês que vai ter lá a minha participação, se você seguir até o dia 20 você também ganha, mas vai demorar um pouco mais, então até dia 10 você ganha, acho que te manda no dia 15 e até o dia 15 te manda no dia 20, alguma coisa assim, se pergunta lá no Instagram, arroba Minhocazine, tá bom? Também queria agradecer meus amigos que tem uma rede de podcast do interior, que são todos muito bons e com pouquíssimas visualizações, tá bom? Então realmente é muito triste pensar que a gente faz esse podcast aqui pra bilhões de pessoas, a gente disponibiliza de graça pra bilhões de pessoas e aí só 30 pessoas ouvem e aí a gente fica meio triste, então eu queria, se você me ouve, vai lá e ouve também esses meninos que vocês vão gostar, tem segunda-feira André Otávio Podcast, tá bom, meu amigo André Otávio, é claro, na terça-feira tem o Daniel Reis com 365 dias com o Daniel, agora ele tá explorando a enteada dele, tá muito legal os episódios que ele grava com a enteada dele que tem 6 anos e aí fica muito legal, mas até os que ele grava sozinho também é legal, tá bom? Na quarta-feira é o meu, diário de um open mic e na sexta-feira tem o podcast do amigo Tiago Ferreira, eu confundi o nome dele com o meu, era demais, meu amigo Tiago Ferreira tem o podcast Diálogo de um Cara Só, que ele entrevista pessoas e é muito bacana, tá bom? O último episódio é com o João Valho, comediante, e tá muito legal, realmente é uma conversa muito legal, ele conversou com piloto de caça, com prefeito, com decorador de festa, com coveiro, cara, tem muita coisa legal, então segue lá, Diálogo de um Cara Só, que você vai ouvir várias histórias interessantes e é isso, então pra finalizar, vamos agora pra nossa revisão musicada que você já aprendeu a amar. Acabei bem na hora, hein? Uma taça de vinho dá pra um episódio de 50 minutos, exatamente. Então vamos lá pra nossa revisão musicada do nosso querido Diário de um Open Mic. E aí, gostou do que ouviu? Nossa homenagem à construção civil, eu achei muito bacana, se não fosse por ela ainda moraria como diria Marcelo D2, cadê a métrica que estava aqui? Eu não preciso dela, baixa a que soe bem aos ouvidos, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido até aqui, até a próxima e tchau!